Uma das questões mais relevantes da vida gira em torno da compreensão da identidade de cada um de nós. Somos criados por Deus, o artista mais criativo do universo, que fez cada um de nós com um design único. Somos obras de Deus, criados com uma identidade própria para cumprir um propósito aqui na Terra. O que é um memorial? Relato de memórias sobre pessoas inesquecíveis, memoráveis, para análise e reflexão, mostrando sua trajetória pessoal. Fazer um memorial é um exercício de reconhecimento, é falar sobre você. Pensar Refletir Analisar Analisar Você conhece a si mesmo? Você sabe quem é você? Escrever um memorial é contar a sua história Do seu nascimento Não que se encarar Não que se encarar E você search Não que se encarar E até mesmo sobre antes dele. E até mesmo sobre antes dele. Ao pesquisar sua história, você vai descobrir uma história dentro da história. A história dos seus pais. Dos pais dos seus pais. Dos pais dos seus pais. A história dos seus bisavós. Os pais dos seus pais. Os pais dos seus pais. Os pais dos seus pais. Vai remontar sua genealogia. Conhecendo toda a história das pessoas que existiram para que você fosse quem é hoje. Para muitos, será um momento de reflexão. De encontrar-se. Para outros, um momento de perder-se no mar das memórias. Lembranças. Escrever um memorial é colocar-se diante de si mesmo. Espor-se. É enxergar-se. É situar-se no mundo. Saber de onde veio. Para onde vai. E o que está fazendo aqui. E o que está fazendo aqui.